A voz e a escolar, a sensibilidade, o eterno lar do mundo, o salvador, o salvador, o salvador, o salvador. A voz e a escolar, a sensibilidade, o salvador, 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 o salvador. A voz e a escolar, a sensibilidade, o salvador, o salvador, o salvador, o salvador, o salvador, o salvador. A voz e a escolar, a sensibilidade, o salvador, 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 o salvador. Este divino sempre senti Minha coração dependente de ti Com o fundamento do meu Senhor Mãe que Deus abençoe Mãe que Deus abençoe Os meus caminhos ensinam Deus é Senhor que tu me ama Com teu amor celestial Mãe que Deus abençoe 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 Mãe que Deus abençoe